Quem disse que torcida organizada só existe no futebol? Elas também existem no BBB. E olha, organizada é pouco pra forma como elas são bem estruturadas, viu? Vale de tudo pra fazer seu brother ou sister favorito campeão. As redes sociais dos confinados têm um peso muito grande na trajetória dos participantes, né? São elas que puxam os mutirões de votação, que interagem com os fãs e fecham as futuras parcerias do confinado, as famosas publi. E o posicionamento dos ADMs de Arthur Aguiar tá dando o que falar. Embora o ator não esteja ameaçado na 17ª Berlinda dessa temporada, as redes sociais de Aguiar são fora Scooby. Os administradores postaram, como o próprio Arthur sempre diz, não podemos agir pela emoção e sim racionalmente. Esperamos até agora pra saber o que faríamos. E se faríamos algo nesse paredão, levando em conta tudo o que aconteceu e o que vocês trouxeram. Portanto, nesse paredão, somos hashtag fora Scooby. E como muitos sabem, a padaria é uma das torcidas mais fortes dessa edição. E o posicionamento rendeu polêmica, claro, porque além de Scooby e Arthur serem aliados dentro do game, as redes de Scooby nunca pediram fora Arthur. Além disso, o time de Aguiar tá sendo criticado porque o time Scooby fez campanha contra Eli no paredão com o ator. No Twitter, traiu e padaria foram dois dos termos mais comentados na manhã de hoje. E como não poderia deixar de ser, adivinha quem se pronunciou sobre o ocorrido? A Mayra Card. Trazer um posicionamento muito importante aqui pra vocês sobre não ser segredo pra ninguém que o Arthur, grande parte do jogo, jogou sozinho. Mas que no final, os meninos se aliaram a ele e começaram a jogar juntos. Mas, como vocês já sabem, o jogo lá dentro é importante, mas o aqui fora é mais ainda. Porque a bola, ela só entra na rede se vocês que estão aqui fora colocam. O jogador, ele tem que jogar bem em campo, porque senão a torcida não torce pra ele. Mas no final, quem decide é a torcida. E a torcida do Arthur, que não é segredo pra ninguém, a padaria, os pontos de luz, os pãezinhos, cobraram a nossa equipe por uma decisão fora Scooby. Por que que eles cobraram isso tão certo? Maíra diz que a equipe de Scooby passou a curtir postagens que eram fora Arthur. Ou seja, de forma velada, eles apoiaram a saída do ator. Devido a esses movimentos, a gente entendeu que o time do Scooby queria ser fora Arthur. E tudo bem, a gente aceitou, porque é um jogo. Isso não significa que eles não são amigos e que nem vão ser amigos. Não, é um jogo. Realmente, no final, só vai ganhar um jogador. Dadas as explicações, Maíra ainda cobrou a padaria. Quero saber se você já fez a sua parte hoje, se você já votou pro Pedro Scooby sair, como a padaria tá empenhada pra que a gente possa dar sequência no nosso jogo que tá no final. Votou? Em consequência disso tudo, o time Scooby ainda deixou de seguir Maíra e Arthur. As redes de Pedro ainda mandaram aquela indireta. Eles escreveram, não existe máscara que dure por muito tempo, né? Seguimos de cabeça erguida e honrando os nossos valores. Além disso, prestem atenção na letra da música escolhida. Todos querem o poder, tudo por dinheiro. É isso que você quer fazer, tudo por dinheiro. Cynthia Dicker, a esposa de Scooby, também comentou a polêmica. Ela repostou stories do time Scooby e escreveu. É sobre isso, sobre o tipo de pessoa que passa por cima de qualquer coisa por dinheiro. Nós seguimos com os nossos valores de cabeça erguida. E pra quem conhece, sabe quem é o Big Brother. Cynthia ainda deu uma possível ideia pra resolver o problema das torcidas. Eu tava no avião e tava pensando aqui se não seria muito mais correto nas votações do BBB cada pessoa com CPF só poder votar uma vez. Tipo, eleições. Você escolhe o que você quer, votou, pronto. Só quero saber o que vocês acham disso.